As emissões das carteiras de trabalho foram retomadas hoje nas agências do FGTAS e Cine da Capital, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Esteio, Guaíba e Taquara. O processo passa por um período de instabilidade no sistema de informática utilizado. Quem precisar com urgência da carteira terá o documento confeccionado manualmente. No interior do estado, o método manual será utilizado até sexta-feira. Na fila do Tudo Fácil hoje pela manhã, gente que precisa da carteira de trabalho e até está perdendo oportunidades porque não tem o documento. Perdi duas vagas. Larissa, que é portadora de deficiência, conseguiu o que parece mais difícil, uma vaga de aprendiz em um hospital de via mão. Mas quase não assume o cargo porque não tem a carteira. Peguei o do Tudo Fácil e todos os dias pela manhã eu ligava. Todos os dias eu ligava. Aí ontem o rapaz disse, não, amanhã a senhora pode vir cedo que a senhora vai conseguir até não cair o sistema. Se cair o sistema, aí vai ter que ser agendada e esperar. A emissão da carteira foi suspensa há 15 dias por causa da instabilidade do sistema implantado pelo Ministério do Trabalho. Desde que ele começou em abril, a média de carteiras emitidas por dia pelo Tudo Fácil caiu pela metade. Para evitar que mais gente perca oportunidades, a direção do FGTAS decidiu retomar a confecção das carteiras manuais, em alguns casos. A pessoa já tem o trabalho, fez a entrevista, a empresa vai chamá-la para trabalhar e ela não tem o documento. E ela precisa, ela não vai perder o trabalho por causa da carteira. Então a gente abre a exceção, faz o encaminhamento, faz a carteira para ela e ela vai buscar o seu trabalho. Para fazer a carteira manual, é preciso trazer a foto 3x4. O sistema de agendamentos pela internet está mantido.